Mensageiro Hayad, Hayad Mensageiro Já fizeram tudo pra me fazer parar, é Já tentaram pra fazer, me convencer a não andar Tentaram me jogar no calabouço, na tentativa de apagar os meus sonhos É um dia um sonho que sonhei, que sonhei Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja Incompreendido pelos meus próprios irmãos Eu tô ligado qual que é, sangue bom, pode aí vir falar Fala o que quiser, não tente me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante o meu caminho É o meu caminho, Deus que garante Olha eu aqui, é, ninguém vai me impedir De receber a vitória Pois Deus está nessa história Ele me escolheu, ele escreveu A minha vida, a minha vitória O inimigo quer derrubar, quer me parar Mas eu estou aqui, é, eu estou aqui Olha aí inimigo, eu estou aqui O inimigo até pensou que já era O meu fim, o meu fim Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Como assim, como assim Mas pra sua vergonha, olha eu aqui Olha eu aqui Mensageiro Hayad Mensageiro Hayad Até o fim Quanto mais o tempo passa Pra mim é importante Fico longe da miséria, da desgraça Junto com Deus, ouvir Deus Só Deus, só Deus Só Ele me tirou da lama Só Ele põe paz no meu lar Na minha família, no meu sono Na minha cama É, qualquer tempestade não vai me destruir Mesmo assim, como assim? Se eu estiver esquecido pelos meus irmãos Eu tenho Deus no coração Que preparou a minha vida Estou junto com Deus Até o fim Com Jeová Planejando a minha vitória Mensageiro Hayad Olha aí, cheguei Olha aí, aqui estou eu Mensageiro Hayad Fechadão com Deus Fechadão com Deus Até o fim Olha aqui Quem não acreditou em mim Mensageiro Hayad Mensageiro Mensageiro Hayad Até o fim Com Jesus Jeová Glórias Aleluias Mensageiro Hayad Até o fim É Mensageiro Hayad Até o fim Com Jesus Até o fim Mensageiro Hayad Hayad E aí